Bom dia, boa tarde ou boa noite, com duas horas de atraso entrando no ar na conjunção Leminski-Lennon em mais um Prosa Poética. Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você for assistir depois e boa tarde se você está assistindo agora, eu queria pedir, antes de mais nada, perdão a todos que estavam, que não são muitos, eu sei, mas estavam esperando que o Prosa Poética entrasse no ar, porque ele normalmente vai ao ar uma vez por mês, quinta sim, quinta não, sempre às 15 horas da tarde, então ele deveria ter entrado no ar às 15 horas de hoje, mas eu me explico, o que aconteceu é que eu tive um daqueles problemas clássicos, né, que acontece de imprevisto, que felizmente não é um problema de saúde, não é nada disso, mas é um imprevisto bancário, né, tive uns problemas aí com o banco que foram cabulosos e aí o que acabou acontecendo, né, atrasou todos os horários em cascata e acabou atingindo o horário dessa que era uma live, como eu não fiz um, não pregravei, né, nós estamos hoje ao vivo, né, aqui no Facebook e acho que é bom, inclusive, também avisar que depois essa live aqui vai estar disponível no canal Arte ao Vivo após o encerramento, né, o canal Arte ao Vivo está aqui, para quem ainda não sabe e, para quem já sabe, é só ir lá mesmo no YouTube e digitar Lúcio Agra e aí vai aparecer o canal Arte ao Vivo. E o nosso assunto de hoje vai ser justamente a dupla Leminski-Lennon e eu vou explicar um pouquinho o que me levou à prosa poética da dupla Leminski-Lennon hoje. Antes de mais nada, eu queria só lembrar mais uma vez que o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho, né, e que a gente, portanto, tá aqui fazendo um trabalho que é um trabalho em favor também da universidade pública gratuita, de qualidade socialmente referenciada, que é essa a nossa proposta. Bom, e aí hoje a gente vai falar sobre um fenômeno estranho. Eu tenho aqui no Prosa Poética sempre falado de autores brasileiros que trabalham com prosa, né, e nesse sentido eu tô usando o termo Prosa Poética no sentido alargado, é sempre bom lembrar isso, ou seja, eu tô me referindo aqui a Prosa Poética como uma poesia que usa a extensão do texto em prosa, mas que subverte também esse texto em prosa. E aí quando a gente fala de botar Leminski, quando a gente fala de Leminski, todo mundo deve lembrar, por exemplo, de uma coisa que a gente lembra em relação ao Leminski, que seria o catatal do Leminski. Ele, o catatal do Leminski, ainda vai aparecer aqui, mas por hora a gente está ainda deixando isso um pouquinho para adiante, né, eu vou deixar aqui um link para vocês de uma intervenção, uma primeira experiência de leitura longa do catatal que eu fiz com o grupo Riverão, né, foi um experimento que a gente fez na Casa das Rosas, em São Paulo, no ano de 2012, né, e a gente fez uma leitura que começou às 11 horas da noite de um dia e foi até às 9 horas da manhã, no dia seguinte, lendo continuamente o catatal. Eu vou deixar aqui nas explicações do vídeo, depois, a referência do vídeo que está aqui no YouTube, né, o Das catatal, como chamou o Walter, um dos integrantes do Riverão, fui eu, Gabriel Querhart, Daniel Sampaio e o Walter von Wogenfeld, nós três, e ele, e nós três, e, nossa, deu um troço agora que foi muito louco. Eu e eles três, né, a gente já está, refundindo as personalidades. Eu estou falando isso também porque o Riverão é um parceirão que eu tenho trabalhado com diversas vezes. Vou deixar aqui também, já vou anotar aqui um card para a entrevista que eu fiz com eles na live de Sonho em Movimento, né, deixa eu ver aqui, eu estou falando isso aos cinco minutos e zero seis. Então, eu vou deixar aqui, ensino um card para a live que eu fiz com eles, de Sonho em Movimento, e a gente está com planos para mais coisas. Vem mais coisas aí, pode esperar que vai aparecer mais coisas, inclusive aqui no Prosa Poética. Mas, por enquanto, a gente não vai falar sobre o catatal do Leminski, que a gente não vai falar sobre essas coisas, a gente vai falar sobre uma outra coisa que apareceu nos anos 80 neste livro aqui, chamado Um Atrapalho no Trabalho. Aliás, foi o que eu vivi hoje, deixa eu botar um pouco mais de luz aqui, eu vivi hoje justamente um atrapalho aqui no trabalho do canal, porque se atravessaram questões de banco aqui. Então, eu me baseei não só nisso, mas também nesse livro muito legal, que é uma entrevista feita por Rolling Stone, bem antigo livro, dos anos 70, chamado Lennon Remembers, em que ele fala algumas coisas sobre essa experiência dele. Ele diz, a certa altura da entrevista, lá pela página 124, eu comecei pensando sobre as minhas emoções, e eu não sei quando exatamente começou, eu comecei como, eu sou um perdedor, ou hide your love away, que é uma expressão idiomática, faça desaparecer o seu amor, mande esse amor embora, ou esse tipo de coisas. Ao invés de projetar a mim mesmo numa situação, eu tentaria expressar, eu tentei expressar essa situação, o que eu sentia sobre mim mesmo, e o que eu fiz, portanto, eu tentei expressar essa situação, ele tentou expressar essa situação de incômodo dele, de tristeza, através dos livros dele, ele diz. Eu acho que foi Dylan que me ajudou a perceber que, não por causa de qualquer discussão ou qualquer coisa, mas só por ouvir a palavra, eu tinha um tipo de atitude de escritor profissional. E é isso, então, que vai levar o Lennon, então, a fazer essa coletânea aqui, que é justamente o Atrapalho no Trabalho. A edição brasileira do Atrapalho no Trabalho, deixa eu botar de outro jeito, essa edição brasileira do Atrapalho no Trabalho, na verdade, reúne duas traduções que foram feitas justamente pelo Paulo Leminski. A tradução do livro mesmo, Spaniard in the Works, o Atrapalho no Trabalho, e do outro livro dele. Então, é isso que a gente vai detalhar agora. Deixa eu colocar aqui a sequência da apresentação. Esses são os dois livros da sua edição original, os dois livros que Lennon fez em vida. Em 1964, no auge da vitomania, ele aparece como John Lennon in his own right. Aquilo que ele estava falando aqui na entrevista, através da sua própria escrita. E depois, um ano depois, ele, então, faz o Atrapalho no trabalho, a sugestão de tradução do Paulo Leminski, Spaniard in the Works, de 1965. Há um terceiro livro ainda do Lennon, que é esse aqui, o Skywriting by Word of Mouth, que é um livro de 1986. Já é bem posterior, tem duas capas diferentes aí, mas é um livro bem posterior, já foi editado postumamente, porque, como nós sabemos, nessa altura ele já havia sido assassinado. Então, os dois livros que ele publicou em vida, curiosamente, enquanto ele era aquele ídolo pop, né, bem jovenzinho, que parecia bastante irresponsável, né, dentro daquela onda da vitomania, ao mesmo tempo, ele estava fazendo esse trabalho, né, do Spaniard in the Works e do In His Own Right. Os dois livros, assim como nesse aqui, essa aqui é uma passagem do terceiro livro publicado postumamente. Nesse livro, a gente vê aqui o mesmo tipo de layout, o mesmo tipo de texto, o mesmo tipo de situação dos livros anteriores, né. Então, com isso, a gente vai passar agora a leitura do Spaniard in Works, mas eu queria falar só mais uma coisinha antes disso. Deixa eu botar aqui e colocar sozinho na câmera. Essa tradução do Leminski saiu no começo dos anos 80, deixa eu ver aqui, 1985, na verdade, bem no meio da década de 80, e fazia parte de uma coleção chamada Circo de Letras, coleção essa que começou com um livro que já foi citado aqui numa, numa, num vídeo anterior, um dos nossos vídeos anteriores, que é o livro Gigolô de Bibelôs. Esse livro foi citado porque é no Gigolô de Bibelôs que está, é, o Me Segura, que eu vou dar um troço, que saiu coletado no Gigolô de Bibelôs, do Ali Salomão, junto com vários outros poemas dele. Naquela altura, 1981, por aí, o Ali Salomão quis fazer uma coletânea, não só dos poemas dele, que ele tinha produzido até então, letras de música, algumas que ficariam bem famosas depois, como Vapor Barato e tudo mais, mas ele também quis recolher o trabalho que ele tinha feito antes. O Me Segura, que eu vou dar um troço, é um livro de 72, que ele então reedita dentro do Gigolô de Bibelôs, junto com uma série de outros livros, em 1981. E isso inaugura a coleção Circo de Letras, na editora brasiliense, que era, digamos, a companhia das letras da época, não fosse o fato de que o Luiz Schwartz, que era da brasiliense, aprendeu as coisas lá, depois foi criar a companhia das letras. Vocês não fazem ideia da importância que essa editora tinha na época, e pouca gente faz ideia do sucesso que Leminski tinha nessa época, ao ponto de ter a moral de chegar na brasiliense e dizer assim, eu vou traduzir John Lennon. E pá, traduziu. Essa tradução do John Lennon, que está aqui, ela já vinha sendo trabalhada pelo Leminski há muito tempo. Um fragmento dessa tradução, que a gente vai ver aqui, chamada Araminta em Pratos Limpos, aparece nessa revista aqui, que quase ninguém conhece, que foi editado pela editora alternativa, o número 3, mas é uma revista de periodicidade incerta, que era publicada em São Paulo nos anos 70 e 80. Esse número é dos anos 80, é Corpo Estranho, volume 3. Na Corpo Estranho, volume 3, eles não só reproduziam, olha aqui, as imagens dos números anteriores, inclusive da poesia em greve, de outras revistas, como a revista começava, logo depois do editorial, com o texto do John Lennon, Araminta em Pratos Limpos. No livro Spaniel in the Works, vem o texto e ao final do texto eles colocam o desenho do próprio John Lennon. Os textos do John Lennon eram ministrados por ele mesmo. E aí tem assim, no finalzinho escrito, tradução, Catatal, River Run from Liverpool to CTBA. Traduzindo, tradução Catatal, Catatal referindo-se aí ao próprio Leiminski, River Run referindo-se ao Rio Corrente, lá do Ulisses, do James Joyce, o Rio Leafy, e depois from Liverpool to CTBA, de Liverpool, a cidade de John Lennon, a Curitiba, cidade de Leiminski. E aí ele ainda diz, na noite de 08 do 08 de 81, 8 de agosto de 81, desenho John Lennon. Então, nessa publicação da Corpo Estranho, inclusive, vem em detalhes justamente a data, que não aparece aqui, da tradução do próprio John Lennon. E aí, então, a gente escolheu, eu escolhi aqui algumas das traduções desses dois livros, que, como eu disse novamente, são os dois que estão traduzidos e comprimidos em um volume só, que é o atrapalho do trabalho, né? E aí, então, a gente já vai passar a contínuo, né? Às próximas traduções. Agora, eu quero falar uma última coisa ainda, faltou mais uma coisa sobre o Leiminski aqui. As edições do Leiminski, como vocês podem ver aqui, mais recentes, elas recuperam, não só, está aparecendo atrás do logo do StreamYard aqui, o Agora É Que São Elas, né? Como também o Vida, que é um livro de quatro biografias, na verdade, trata-se de quatro biografias que estão no Vida, que são a biografia do Bachot, a biografia do Trotsky, a biografia de Jesus, Jesus antes de Cristo, que é uma biografia muito interessante, e a biografia é Bachot, Trotsky, Jesus, esqueci o quarto, Bachot, poeta japonês, né? Eu estou esquecendo um, um é Cruz e Sousa, lembrei, Cruz e Sousa, Cruz e Sousa baixou Trotsky e, bom, enfim, vocês já ouviram, já entenderam. Esse livro, o Vida, na verdade, reunia essas quatro biografias que o Leiminski também fez para a Brasiliense, e saíram em livrinhos pequenininhos de uma coleção, saudosíssima coleção que existia na Brasiliense, chamada Encanto Radical. Essa coleção foi toda refundida, quer dizer, toda não, esses quatro livros foram refundidos, então, no livro Vida, que foi publicado pela Companhia das Letras. Esse outro que vocês estão vendo aí, do primeiro bigode, são os poemas completas, a poesia completa do Leiminski, e o outro lá é a outra prosa dele, que é o Agora Que São Elas. E lembro de Boris Schneiderman dizer que ele tinha especial apreço por ela. A prosa que eu gosto mais dele é justamente aquela que não saiu até hoje, a não ser por outras edições, deixa eu ver se eu coloquei a outra edição aqui, coloquei edições como essa aqui, a que eu uso, que é Catatau, essa é a edição crítica da Travessa de Editores lá de Curitiba, e que eu recomendo como a melhor edição, tem uma edição também da Iluminuras, que é boa, tem essa primeira edição, que era uma edição que, se você achar, pode comprar que é uma coisa, assim, absolutamente excepcional, porque foi uma edição independente que ele fez do bolso, de um livro que ele ficou escrevendo durante oito anos. Aguardem, que mais adiante, a gente vai voltar a isso aí, e vai voltar ao Catatau com certeza. Mas a edição que eu acho a mais interessante, para quem quiser, inclusive, conhecer melhor a obra do Paulo Lehmins, que eu recomendo muito essa edição da Travessa de Editores, né? E vocês vão encontrar no Catatau uma série de coisas que vocês também vão encontrar aqui, semelhantes às passagens do livro do John Lennon, razão por quê? A gente está falando disso aqui, quer dizer, o livro do John Lennon foi traduzido numa época em que Lehmins que já tinha soltado a primeira versão do Catatau, e ele revela, de certa forma, uma troca, né? Uma uma coparticipação, uma influência cruzada, uma, uma, um fluxo, né? Que vem do Lennon, um vento que sopra do Lennon para o Catatau. Então, a gente vai começar com esse poema aqui, o primeiro das cinco seleções que a gente resolveu fazer aqui, o primeiro vai ser esse, então, o Boncão, o Nigel. Boncão, o Nigel. Arf, arf, lá vai, cara linda, nosso amiguinho peludo. Arf, arf, subindo a colina, arfando em volta de tudo. Cachorro bonitinho, vai, balança o rabo e peça. Peça tudo para o papai, porque estamos pondo você para dormir às três, Nigel. Próximo trecho é justamente o que dá nome ao livro, Um Atrapalho no Trabalho. E aí os textos começam a ficar realmente bastante interessantes. Vamos lá. Jesus, é o pisco, era um estrangeiro e sabia disso. Ele tinha imigratificado do seu pequeno barraco branco em Barcelona, uns bons dezenoivos anos atrás, tendo antes o cuidado de garantir o emprego como cocheiro na Escócega. O emprego era na casa do sim senhor de Macanus, um típico muito qualacterístico que tinha um castelo nas Highlands. A primeira coisa que Jesus, el pisco, notou nos primaveros dias foi que o sim senhor não parecia ter nada que se assemelhasse à descrição de um coche, ou mesmo uma cocheira. Você sabe, para o seu supremo desgasto. Mas, e usa a palavra em vão, o sim senhor parece que tinha alguns cavalos, cada um exibindo um belo par de pernas. Jesus se apaixonou por eles à primeira vista, como eles por ele, o que era muita sorte, porque os aposentos de Alpífico eram realmente um estábulo, no estábulo, lado a lado com seus quatro nobres amigos cavalares. Logo longo, a gente dava para ver Jesus quase todo dia, pagiando os cavalos do seu patrão, penteando suas crinas e obturando seus dentes, assumindo um velho refrão espanhol, sonhando com suas úteras amadas, lá na terrinha, em suas bastardas e brancas cabaninhas fascistas. Turminha legal de cavalos, eu diria. Ele observava a pequena Stastic Sporn, a camareira escorregadiça que ele, bem que não, tiritava o olho desde então, ogmanose. Dá para o gasto, ela respondia com seu lixeiro, sou tic-tac de Aberdeen Martin. Vós, me cê, passa mais tempo com esses cavalos do que me cê, passa comigo. Com uma dessas, ela se precipirulitava para suas obrigações, amarrando bem firme seu jacinto de castidade na epidorme. Bom, católico que era, Jesus limpava o cusco da cara e oferecia a outra alface. Mas ela já tinha ido em borbas, deixando ele, mais uma vez, numa ágata criste. Um dílha, ela vai passar da conta, e eu seixo ela, eu disse ao seu cavalo favo, o rictus. Claro que o cavalo não responsou, porque vocês sabem, eles não falam, e vê lá se iam falar logo com um comedor de alho, fedorento, baixinho, covato, ceboso, um bastado, fascista, católico, espanhol. Logo fizeram as pázias, e Jesus e a tal Spastic estavam de nojo, unidos naquele amor sem dolores. A única coisa que grilava Jesus era, por que a sua mesma amassada ficava tão aborrecida quando ele a chamava de sua pequena Spastic em público? Não admira quando seu verdadeiro nome era Patrick, sacou? Vê se não me chama de Spastic enquanto os meus amigos estão aqui, Jesus, meu querido, anão pequenininho. Ela dizia, irretiritada. Mas eu não posso nem dizer Patrick, minha sacolinha de pelúcia. Ele respondia todo fúrias e férias por dentro. Ele abaixava o olhar até ele através de uma massa de verrugas naturalmente crespas. Mas Spastic significa uma espécie de aleijado inglês, meu doce Jesusinho. E aleijado é o quem não sou, como você muito bem sabido. Isso lá é verdade, ele disse, mas não me dei conta sendo um estrangeiro e essas coisas. E também não conhecendo a cultura dessas regiões e assim por adiante. E seja como fosse, reconheceu um aleijado onde quer que seja. Ele divagou, enquanto Patrick se ajoelhava linda com lágrimas no olho e devagar mordeu um pedaço de sua bunda. Então, levantando o rosto para símias, ela disse com uma voz cheia de emoção, será que um doa, você me perdiva, perdova? Ela só nos salva. Ele olhava para ela estranhamente, como se ela fosse uma estranha mente. Daí, agarrando seu deliquadro pé direito, ele gritou, pare-se ao pino a estrevar o que bueno, franco, senatro. O que mal e porcamente transplantado quer dizer, só se você tiver suspensórios verdes. E, por sorte, ela tinha. Casaram em pleno crepúsculo, crespúnculo, com a benção dos sim-senhores, é claro. Ele até deu para eles um presentinho, como ele colocou muito bem, o que era o ótimo negrócio que o seu advoguarda esperava. Era um frasco especial de unguento secreto, produzido por degenerações de seus antepasmados, para ajudar a matar os chatos de Patrick, que ela tinha, por azar, apanhado com o próprio sim-senhor de Mecanos, a partir de suas derradeixas esposas, Lady Mecanos, ao despertar. Eles ficaram super jóiscicos e groselha granel, e além do comprimento do dever ser. As únicas cozinhas rastejantes que a gente quer são bebês, relinchou Jesus, que estava para o que der e vier. É isso daí, fulfinho, respondeu Patrick, se aproximando dele com um peterpânico. Deus vos abençoe e aos seus, gritou-se, senhor, na velha ala. Deus vos abençoe, senhor, disse Jesus, protegendo rapidamente sua mulher com uma destristeza que só a prática pode aperfeizonar. Vem cá, teteia, ele sussurrou enquanto conduzia a mulher até um porto seguro, para os lados do portão leste. Não vamos perder a primeira carreira, minha cara. Não vamos mesmo, resmungou sua recém-casada noiva, assim leirando o agalopes. Não mesmo. Ela repetiu-tiu. A lua de melda teve um fim suspito, com o telefonema da senhora El Pifco, sua mãe, que ao que tudo indedica, estava saindo de Barcelondres para ver seu primo eugênito Arantes de morrer de riso. E depois, o ar ia lhe fazer bem, ela acrescentou Patrick, levantou os olhos da marmita e sorrisinhou-se toda. Não tire o sarro da mamãe, por favor, se não se importa. Elas são tudo que me arrestou no mundo e, além do mais, sua mãe também é uma vina vuste, tantos, disse Jesus. E se ela ainda estiver viva quando chegar aqui, a gente sempre pode dar uma festa para ela e, assim, ela pode conhecer todos os nossos amigos escoceses feios, ele refletou. Por outro lado, sempre dá para usar ela como esmantalho no campo lá em cima, disse Patrick, praticamente. Assim fizeram as malas escritas dele e Délia e voltaram a seus antigos oficídios, bem lá nas montanhas tamanhas. Estamos de volta, senhor, disse Jesus, a veneronda figura vestida de pelúcia, rastejando entre carneiros. Por que que revira a voltaram tão cedo, inquiriu-se o senhor, reconhecendo inediatamente sua equipa depois de dois anos de experiência. Tive notícias péssimas da minha mamãe, ela está vindo para infornar a minha vida, se o senhor me permuta, senhor. O sim senhor pensou por um instanto, então sua cara se iluminou como uma verruga em chamas. Vocês estão despedidos. Ele sorriu e saiu dali assabiando. É muito interessante observar que nesse texto já fica bastante evidente uma série de questões, não só a proximidade do inglês John Lennon com um certo irlandês, cujo livro mais conhecido, Ulisses, está fazendo justamente 100 anos esse ano, como também a proximidade dele com as questões que ele estava falando, da própria história dele, das decepções e tristezas dele, e ao mesmo tempo extraordinária a situação de um escritor que era um ídolo pop naquele momento. Lembrando novamente que esses textos escritos entre 64 e 65 foram escritos nos momentos de intervalo de infinitas turnês dos Beatles, das quais o Lennon estava participando. O próximo texto é uma sugestão, eu achei que era interessante colocar, porque tem que ver com o nosso momento atual. Precisa não esquecer. A ereção direta Paul, ou Ingmar, era ou Wilson, venceu a ereção direta com uma pequena Wanderleia sobre o partículo contrário, os tórios. Assim, pasmilhou o partim do trabalhícito de volta ao pudim depois de um longo abscesso. Isso não teria sido proporcível sem o respalho dos sindigastos mercantores líder rápidos por Frank Cunnings, que agora tem cadeira cativa no Parlamisto, graças a você e Frank, só 62, Bowles, pois não. Sir Ellis quem é quem ficou, dizem, amarcamente desaprontado, mas deu um jeito de continuar sorrinho com seus 500 mil acres na Escórcega, com um loguinho para pescar e tal. Os tórios agora em opiração, ainda tinham os tentáculos de homens de tamancha categoria, categorila, como o Balofo Coelho e o Aora Vermerendo Extra Macbillio, que é que você pergunça, aconteceu com o responsil do Enos, ex-primo Ministon. Depois daquele incidente de Suez, a turma ainda dizendo, eu nem sei. Precisa não esquecer os grandes papéis desempilhados por Hugh DeFoot e Dingey na batalha pelos votos e urnas. Precisa não esquecer Mr. Allwelson mostrando sua privada na TV já. Precisa não esquecer o lindo sorriso que Mr. Caravan deu no dia do orçamento ao levantar o presto dos veterinários champiões. Precisa não esquecer o lindo sorriso de Mr. Caravan quando levantou o presto dos DMP, débeis mentais do parlamento, igualmente. Precisa não esquecer Joca Careta, L-I-B. Precisa não esquecer Se liberar verbas para o GP Ousman, que estão realindando grandes coisas algúrias. E também não esquecer de mandar cartões para Natalina. Por fim, mas não por último, precisa não esquecer de devolver os relógios assim que a gente cair do cavalo. Era o Wilson. E é muito interessante porque é o poder dos trocadilhos, daquilo que o Décio Pinhatari, que está, inclusive, nessa revista, nesse Corpo Estranho, aparecendo nesse Corpo Estranho, chamava, e ele e Haroldo de Campos gostavam muito de chamar a atenção para a questão da paronomase. Aliás, os irmãos Campos, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, sempre enfatizaram muito essa questão da paronomase, porque Joyce é um dos autores que está lá no Paideuma da Poesia Concreta. Bom, agora a gente pode ir para o Araminta em Pratos Limpos, que é esse texto que eu disse que está na revista Corpo Estranho. Araminta em Pratos Limpos estava sempre morrendo. Morrendo disso, morrendo daquilo, sempre morrendo ela. Gente inteligente cantinflava, dizendo, de que essa Araminta está morrindo? Nunca matinariam o que estava morrindo sem ter onde cair marmota. Tô maravilha que não esteja morrindo de mim, diziam algumas bestoas. Augustaria muito que Araminta não esteja morrindo de mim. Um ria ria, Araminta desabrocha do leito desfeito, morrendo feito sempre aquele retanto morrir que deixava Oxente puto. Hi, 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 ela morrindo até a almoçatura. Hi, 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 vô misturou sobre os protocolos. Hi, 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 conta gotejou Araminta no calminho do escretório. Paspalham passa ligeiros e passeuntes ambos e ambos. Por que esse treco está morrindo o tempo todo? Persegunte um aristocrático capetaz que deliberava rejangogularmente naquele arquitecto e fazia jus àquele pus. Aposto que ninguém sabe porque eu estou sempre morrindo, disse Araminta a si mesmo em privado, de rir para rir. Bem, bem que iam gostar bem de saber porque eu estou sempre morrindo desse jeito de mim, própria para mim mesma. Aposto que iam gostar de saber mesmo. Estava certa de certas pessoas no conceito. Araminta em pratos limpos tinha um namurmurado que nunca pegava o espírito da coisa. E se ela é feliz assim, dizia. Era um bom homem. Por favor, me diga, Araminta, por que você vive morrindo desse trejeito? Sim, pois não, tenho problemas cada vez que teu morrer tribula e tripula entre meus familiares e antepasmados. Araminta morria de morrer nesse movimento de lírios. I, 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 ela gritava como se possessa pelo reato. Araminta em pratos limpos tem que suspensar esse morrer. Tem mesmo que suspensar em dóido se não suspensar. Olha aí a voz ativa da de vizinha Mrs. Cranesby que morava ao lado e cuidava dos gatos. Araminta trabalhando. Trabalhão cuidar desses gatos quando ela trabalha nada para morrer. a rua inteira começou a se preocupar com o morrer de Araminta. Por quê? Não tinha passado morrindo esses trinta e trezentos anos morrindo, rir, rir, irritando todo mundo? Começaram a tomar medidas para ver o que podia ser feito. Afinal, tinham que viver com ele. É ou não é? Eles é que tinham que ficar ouvindo seu velho de morrer. Um desses gomícios decidem pedir a muda do namur murado de Araminta de nome Richard. Vez por outra, Richard, o terço, assunto para uma outra história. Sabem que eu não sei, caros amigos, disse Richard, que detestava todos eles. Isso no segundo gomício. Cloro que alguma causa tinha que ser falta. E já a cara de Araminta dispara por toda a parte pessoal de todos os municípios olhando para ela, plânicos dramatemáticos. Que posso, que posso, posso fazer pouco que não me faça beber, já lhe disse muitas vezes, implorando com ameaças, senso a sessão, pedrindo. Por favor, parar morrendo, Araminta. Tô no fim do meu saco, meu copo quase coalhando, diz Richard. A turma da rua assinava que sim, que podia ele fazer. Ele vazia o que mais podia. Vamos perguntar para o padre, disse Mrs. Cramsey. Será que ele pode tirar ela dessa? O pestual com cor demorava. Se alguém fode, o padre bem que pode. O padre riu um risinho ridículo, a tumultidão esplichando a encrenca. Quando todos terminaram de falar, ele levantou do seu palpítulo e proclamou alto e bom som. O que é que vocês querem dizer? Todas as peçonhas mentamente começaram a contar de novo sobre o caudaloso caso de morrer de Aramita. Quer dizer que ela ri por qualquer coisa? Sim, senhor padre, disse Richard, amoitecendo dia e moita, sempre morrendo feito uma louca. O padre olhou de cima abaixo e abriu suas bocas. Não percebejo em que varejo vos seja supositório supor, se eu estou morrendo ou seja o que for, suspirou, sustopirou Aramita. A merda com as peçonhas por aqui é que esqueceram como, eu repito, como morrer reverrendo meu cacho é o que eu acho. E ela falava, sem dúvida, do extremamente reverendo Lionel Hughes. Ela foi ver o tal para ver se ele podia dar qualquer mãozinha uma vez que ele estava sempre dizendo que ajudava as pessoas que ele bem que podia dar um jeito. Que posso dizer, meu bem, quero dizer, ou melhor, que posso dizer. Aramita olhou para o santo tipo com desdém. O que posso dizer, que posso dizer, não me peça para dizer. Me desavinha aqui para ter um fim e você ter um entreverimento de me perguntar o que dizer. Isso é tudo? Ela esclarriu. Sei bem, certo, como te sente, Samanta. Tive um primo assim, não via uma via sem a muleta de umas lunetas. Aramita ficou de pé numa espécie de libré, levantou a barra da saia e corriu seriamente do recinto. Não é de admirir, que ela só consiga dar três nos domingos. E ela disse para um grupo de pretestéricos. Ano e tanto se passou sem mudanças no estranho morri de Aramita. E lá foi ela, todo mundo louco em volta dela. Ninguém via um fim para o problema. Passaram-se oito anos até que Aramita morreu morrendo. Não adiantou muito para os vizinhos. Morreram todos antes. uma das muitas coisas das quais Aramita estava sempre morrendo. Para finalizar, a gente vai ver aqui A Carpa do Leitor, que é o último texto que eu escolhi, que é uma missiva muito interessante. A Carpa do Leitor, no Lennon Remembers, no livro que eu mencionei aqui, o John Lennon faz um comentário sobre isso, dizendo que ele se aproveitou, na verdade, de uma remessa mesmo, de uma carta mandada para a redação de algum lugar onde ele estava colocando os textos dele, algo assim, ou enfim, ou se inspirou numa carta que alguém mandou, enfim. Prezado senhor, se o senhor as ampuxa 23 de 2 correio de notívagas página 8, coluna 4, pensa que um rapaz de Ben, Norman Tzossi, pois bem, eu estou aqui para dizer que ele, o senhor as ampuxa, está dando um passo mais largo que as pernas, como o diuduzir que o senhor Tosse Tosse é socialmente responsável. Não foi Tosse Tosse que instalou esta beli nociat sinatras por todo o mundo, o que, em troco, lhe valeu uma resposta imídiata por parte da Aliança Ocidental t.u.er. Se o senhor Peter Cantorpe imagina sinceramente que a Indonegra vai realmente atacar o continente australiano debaixo dos olhos do mundo inteiro, só posso congruir que ele, o senhor Auguste Xerxes, só na pior das hipófides. Será que já esquerdeceu o notário descúbito que o senhor Tosse Tosse fez nas nações humidas? Será que não desmemorça que, abrindo um peligordo pressibundo, a simple ideia constituíndia votou um decreto que venceu por uma menoria esmigalhadora? Dora Vinte espeça que o senhor Bartolonoso evite Perón de dar descurações dessa natura lembra. Sem mais, sempre sua, para o que viernes, Gengis Berta Tosse, nenhum parentisco. P.S. Me concebe uma fotografite de jarbas duro naquela? Nossa do editorto. Bem, madame, os velhos nifelungues acham que a senhora não podia estar mais certa. Tomara que houvesse alguns mais como a senhora madame. Bem, este foi o Atrapalho no Trabalho. O livro ainda pode ser encontrado em edições de Cebos, enfim, e está realmente clamando por uma reedição, porque é uma edição muito bonita essa do Atrapalho no Trabalho do John Lennon. Com isso, a gente encerra mais um Prosa Poética, prometendo voltar a vocês aqui e a esse programa daqui a 15 dias com mais um experimento em poesia. Obrigado a todos que assistiram e ainda os que vão assistir no canal. Desde já aquele abraço. Tchau e desculpas pelo atraso.